Oi gente, tudo bom? Eu estou aqui com o Carlos Donizete, chamado Coringão, ele é autor do projeto Ubuntu Games. Estou aqui com ele para fazer algumas perguntas para todo mundo ficar sabendo desse maravilhoso trabalho, é uma honra enorme ter aqui ele no Cretil Videoblog. Coringão, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, da onde você tirou, por que você resolveu fazer o Ubuntu Games? E a gente se aproveita também para explicar de leitinho para o pessoal o que é o Ubuntu Games. Bom, falar sobre games é uma coisa crítica para a comunidade de usuários Linux, de GinoLinks. Porque muita gente fala assim, olha assim, no YouTube, essas coisas assim, ah, pô, o visual do Linux é legal, tem aqueles efeitos e tal, e jogos. Isso é um fator já crítico para usuários de Linux, isso no mundo inteiro. Quer dizer, aquela ideia de imaginar que talvez para Linux não tenha jogos para o Linux. Isso, mas a maioria dos usuários, eles pensam que só tem joguinhos de tetra, e aqui joguinhos de carta, pequenininhos. O que o Ubuntu Games que eu desenvolvi faz? É procurar jogos, é, demonstrar jogos, né, top, tipo, qualidades gráfico, assim, excelentes, são perfeitos, não é, é, tipo, demonstrar para eles que existem jogos, né, é, perfeitos para o GinoLinks. Quer dizer, dessa necessidade é que você viu uma possibilidade e resolveu por tua conta buscar jogos que funcionem em GinoLinks para colocar à disposição para o pessoal. Com certeza, é que, meu, por exemplo, eu mesmo, a gente, começamos, foi em 2005, né, 2005. Que eu entrei na, né, entrei por curiosidade, tinha, acho que eu tinha aquelas revistas do, do Linux Magazine, que veio com o Ubuntu 5.04, né, aí comecei a instalar, instalei ele, né, aí tinha um chat lá e tinha uns 5, 6 membros naquele tempo, né, aí entrei, aí ficamos lá batendo papo com eles, né, até, é, as pessoas que eram membro oficial lá do Ubuntu naquele tempo eram o Maia, o Maio Maia e o Og Maciel, né, que eram um dos representantes do Ubuntu no Brasil naquele tempo, né, aí eu mesmo gostava de jogos, mas eu tenho os meus meninos, né, Seus filhos? É, meus meninos, eu tenho um de, naquele tempo, o mais velho tinha uns 7, 7, 8 anos, né, aí ficava perguntando para mim, poxa pai, né, você está só trabalhando com esse, né, com o Linux, mas ele não tem um joguinho legal para eu jogar, né, eu falei, não, espera aí que a gente, né, vou procurar. Quer dizer, uma motivação familiar. Isso, uma motivação familiar. Aí, o primeiro jogo que a gente colocamos, é, que, que eu estava buscando, até uns colegas meus lá da, da comunidade que estava lá no Ubuntu naquele tempo, né, achamos um jogo chamado M Territory, né, que é um jogo de, de, de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, né, aí nós tentamos fazer, copilar, fazer uma parte de coisa lá, instalar ele, aí conseguimos funcionar no Ubuntu naquele tempo, né. Que bacana. Aí eu falo, poxa vida, aí, aí depois que nós ficamos jogando, né, tudo, eu falo, pô, vamos postar lá no, no, no wiki do Ubuntu BR, né, aí peguei e fiz um tutorial bem, né, ilustrativo, né, pra, pra pessoa quiser, né, instalar no, né, no, no sistema deles, né, aí gostei, né, comecei a gostar, aí, comecei, eu, né, falei, poxa, eu acho que eu vou fazer um, né, um, um site só pra jogos, naquele do Ubuntu, né, aí criei o Ubuntu Games.org, né. Isso tem quanto tempo? Isso desde, aí, criamos, foi em 2006, né. Quer dizer que o site Ubuntu Games tem já três anos. É, vai fazer quatro, agora em fevereiro do ano que vem, né, então, aí, aí começou, né, mas a gente, eu, naquele tempo, né, não sabia que ia expandir de uma forma, assim, gigantesca, gigantesca, tem muita visitação o site? Tem, tem, é de mil e duzentos a mil e quinhentos por dia, né, o site é acessado. Não, o site é bastante acessado. Muito acessado e ele tem, já tem, já 11 mil membros já registrados no site, né. Agora, Coringão, esses membros, eles só baixam os jogos pra usar nas máquinas deles ou tem outras pessoas colaborando também com o Ubuntu Games? Tem, tem umas pessoas colaborando, por exemplo, eu recebo vários e-mails de, não só daqui do Brasil, como da, pessoal da Argentina, dos Estados Unidos. Ah, quer dizer, tem gente do mundo inteiro que acessa o Ubuntu Games. Acessa no mundo inteiro, de Japão, Rússia, de tudo quanto é lugar, aí eu recebo esses e-mails falando, ah, pô, eu posso, é, é, colocar um jogo que eu tenha, né, que eu tem, que eu achei legal, se eu poderia colocar lá no, no site do Ubuntu, aí eu deixo ele como editor do, do site, né, aí ele começa a publicar, tem uns que começa, tem uns que falar, é, tem gente de eu pegar e traduzir, né, alguns desses, desses posts que você tem, né, alguns desses tutoriais que você tem no site, né, aí então eu coloco ele como editor pra ele traduzir, tem uma parte, mas ainda tem muita carência nessa parte. Precisa de muita, é, precisa de muita colaboração. É, precisa de muita colaboração, porque eu mesmo já não, já não entendo muito no inglês, no espanhol, né, aí quem quiser, né, é, colaborar, né, com traduções, né, do, do lado do site, né. Então já vamos fazer essa chamada pra isso, ó, pra você que entrou no Ubuntu Games agora, tá interessado no Ubuntu Games e quiser colaborar, que site que deve acessar, tá, Coringão? É, o site é o www.ubuntogames.org, né, lá tem lá o chat online, onde que eu tô quase à noite, na parte da noite, diariamente lá nos, nos chat, lá se quiserem conversar comigo, né, vai tá lá escrito meu nick lá, que é o Coringão, né. E tem um blog também, não é isso? Tem um blog que é um site, é, o blog é mais pra lançamentos, ou se não, algum jogo que tá, alguma empresa que tá desenvolvendo algum, é, jogos pro Linux, nativo pro Linux, né. Entendi. Então eu coloco, né, lá no, no blog. E qual é o endereço do blog? É, o blog.ubuntogames.org, né, e lá é mais, é só pra demonstrar lançamentos, novidades, é, dicas, alguma coisa assim. Então, já no site oficial mesmo, do ubuntogames.org, é mais tutoriais pra as pessoas, é, os usuários leigos que tão começando a instalar o Ubuntu, né, na máquina deles, né, aí eles vêem lá que é uma coisa simples, que é só se registrar, dá dois cliques no arquivo que ele abaixa, já tá instalado o jogo, tá removendo mais fácil. É, foi através do trabalho do Ubuntu Games que você se tornou membro oficial do Ubuntu, mas não responde agora. O Coringão vai responder essa pergunta no nosso próximo bloco. Daqui a pouco a gente tá de volta. Obrigado.